Seguinte, que tal reunir casamento e viagem num único destino? Muita gente tem apostado nesse novo tipo de cerimônia pra celebrar o amor em lugares espetaculares. É verdade, no quadro Sonho de Casamento, Gustavo Sartre mostra que além de mais intimista, essa novidade pode sair, acredite, mais barata do que aquela festa tradicional. A moda que faz o maior sucesso entre famosos e anônimos tem nome. Destination Wedding ou Destino de Casamento. Olha, é cada cenário. Já pensou em casar num castelo? Ou ficar bem perto da natureza na hora do tão sonhado sim? Já, já, você vai conhecer o lugar favorito das celebridades. Verde, ar puro e um pôr do sol pra ninguém botar defeito. Não é à toa que o campus se tornou a escolha de casais, como o cantor Júnior Lima e a designer Mônica Benino. E de Isis Valverde, o empresário André Rezende. Casar nesse cenário também sempre foi o sonho da Giovanna. A hora que a gente chegou aqui, essa vista, foi, assim, espetacular. Eu nem cogitei ver mais nenhum, porque esse lugar é tão grande. Cerimônias para poucos convidados podem ser realizadas em áreas como essa, com um ar mais rústico. Mas a escolha da noiva foi outra. Uma tenda transparente para aproveitar cada pedacinho da paisagem. Nos dois casos, a beleza do campo é a decoração natural do lugar. O casamento no campo, ele sai até mais barato. É verdade, você não precisa decorar tanto. É verdade, só um toque, algum elemento, mas a cenografia do espaço já faz toda a diferença. Já faz toda a diferença. E as noivas, elas pedem quando elas casam no campo, que o menos é mais. Ah, uma dica importante está na escolha das flores. As flores, elas têm que ser resistentes, né? Normalmente, os casamentos acontecem quando o sol realmente está bem ali, está predominando. Ela precisa ser resistente. E um outro fato importante, na hora de escolher, evitar aquelas flores que atraem insetos, né? Ah, sim. Que isso, né? Pode atrapalhar a cerimônia. Atrapalha e fica desconfortável. E já que a festa só está completa com a chegada dos convidados, alguns detalhes podem fazer toda a diferença. A noiva que nos procura aqui, ela tem toda uma logística já montada com os principais hotéis de Sorocaba e toda a região. A noiva também, ela tem toda uma produção, que é o bangalô da noiva. Ela pode se preparar para o grande dia dela aqui no próprio espaço. Nós temos também hospedagens a um ou dois minutos daqui. Então, tem toda uma logística com vans montados, tudo preparado para receber as noivas com o maior carinho. As regiões serranas e de montanha também são escolhas comuns entre os casais apaixonados. Exemplo disso é o ator Felipe Simas e a mulher, Mariana Ulman. Ticiane Pinheiro e César Tralho optaram por um hotel cheio de requinte em Campos do Jordão. Uma cidade na Serra da Mantiqueira, considerada a Suíça brasileira. A escolha foi muito além da beleza do lugar. Como foi que você definiu casar no campo, na montanha, nesse ambiente? É, tinha muito a ver com a minha história e com a do César, né? Como quando a gente começou a namorar, a gente ia muito para Campos do Jordão, era um lugar que a gente pegou amor mesmo. Casar no campo é muito romântico, né? Eu acho que dá uma sensação, assim, de romantismo e eu queria ter essa experiência. A decoração clássica foi toda feita com flores brancas e muito verde. Eu estou vendo aqui o seu vestido. Você acha que teve alguma influência por ser no campo, na escolha do vestido? Sim, mangas, né? Manga comprida por conta do frio e eu quis renda por ser romântico. E o mais legal foi que a Rafa ficou com o vestido igual o meu. O meu tinha um decote, o da Rafa era mais fechadinho, só que a renda no braço igual, as costas também rendadas igual com uma parte, assim, aparecendo as costas. Tícia, eu estou vendo aqui que cada madrinha usou uma cor diferente de vestido. Você procurou dar alguma dica ou elas ficaram, assim, um pouco mais em dúvida por ser um casamento no campo? Como foi? Então, eu pedi para todas colocarem cores claras. Eu acho que combina mais com o campo, né? Mas será que existe uma regra para não errar no look de casamento no campo? Vamos começar pelo vestido da noiva. Essa é uma opção para cerimônias realizadas durante o dia. Tem um brilho discreto, mesmo sendo para o período do dia. E eu gosto bastante dessa sofisticação que todo esse modelo tem, por ser um modelo bem contemporâneo, bem atual e fora da caixinha. Ele tem todo o glamour de um vestido de noiva, como, por exemplo, os movimentos de cauda para o cortejo, onde a gente tem um grande momento aqui que serve como uma cauda da noiva. E depois também a gente tem a possibilidade de transformar esse vestido em um outro vestido. Cerimônias ao entardecer pedem um pouco mais de brilho, mas sem exagero. A gente insere alguns outros elementos. Um pouco mais de sensualidade, o brilho, um peso maior nos acessórios, um brilho maior nos acessórios. Conforto e elegância podem, sim, caminhar juntos. Aqui também eu sugeri para esse look uma rasteira. Por terem no campo ou terem que andar no gramado ou em algum terreno mais regular, a rasteira dá uma certa segurança para a noiva. Já as mães dos noivos e as madrinhas podem abusar das cores durante o dia e brincar com os tons pastéis à noite. No make, algo mais natural também combina mais com o dia. Batons escuros ou metalizados também devem ser evitados. Os tons alegres também devem fazer parte da paleta de cores do noivo. A tonalidade é de azul, não tem a ver com o céu, com a água, então sempre favorece muito o noivo. Então essa é a minha opinião. Azul, cinza, intermediário. Isso explica também a combinação das duas cores entre a gravata e o terno, nesse caso? Sim, no caso da gravata borboleta, que eu acho bem sofisticado, no caso aqui a gente está falando de uma bordô, um alvinho, é alegre. Os ternos claros são bem-vindos, assim como os coletes, por que não? Agora, quando o assunto é gravata... Expressamente proibido é o uso da gravata prata e da gravata off-white como convidados de qualquer festa, de casamento, de qualquer festa. E até pra trabalhar. É um traje exclusivo do noivo, né? Exato. O do altar, né? Porque o noivo normalmente usa off-white, os padrinhos prata, ou vice-versa. Aliás, os convidados podem até dispensar o uso do acessório. O convidado pode dar um blazer marinho, com uma calça cinza ou com uma calça khaki, sem meia ou com meia. Então dá pra você variar um pouco. Ah, e olha, jeans? Nem pensar, viu? Chegou a hora de conhecer o destino favorito dos famosos. E eu vou dar uma dica. Fora do Brasil. Uma das percursoras do Destination Wedding é a cantora Taeme, que faz dupla com o Tiago. Será que tem coragem de contar pro mundo? Ou o seu coração vai ficar mudo? Bom, e o Vinícius foi o responsável pela organização do casamento da Taeme. Imagens lindas que a gente tá vendo aqui atrás. Qual foi o ponto de destaque desse casamento? Sem dúvida, algum cenário que agrega muito, né? A gente, claro, quer uma decoração bonita, é claro que a noiva deseja um buquê maravilhoso, mas o cenário agrega muito valor no Destination Wedding. Você tinha a Palapa Maia montada, que é um cenário incrível, que foi onde aconteceu efetivamente o casamento. Essa praia digna de cinema é em Cancun, no México. O que você acha que ela escolheu esse destino? Olha, primeiro existe uma questão estrutural, né? Cancun tem uma estrutura muito legal pra receber convidados. O fato dela ser uma pessoa famosa também permitiu a ela ter uma privacidade um pouquinho maior casando fora do Brasil. O Mar Caribenho também foi a escolha do sertanejo Bruno. Ele e Mariane Rabello renovaram os votos de casamento depois de 20 anos de união. Qual que é a outra novidade que está na moda agora? Olha, a Europa é sempre um destino fofo, gostoso, pra quem quer álcool bucólico, é incrível. Então, casar, por exemplo, na Itália é um ponto muito interessante, quem quer casar numa vinícola ou numa fazenda. E você tem agora a ascensão fortíssima de Portugal, com castelos incríveis, que traz todo um luxo, um sonho de princesa. É mais caro casar em um desses destinos, não é não? A verdade é que não é. E, além de tudo, há uma diminuição da lista de convidados. Acaba sendo uma solução muito boa pra quem, de repente, tem lá seus 600, 500, 400 convidados. Quando o MIGA é pra fora, só vão realmente as pessoas mais íntimas. Isso ajuda no custo também. Ah, então, bora sonhar alto e escolher o destino no mapa. Quer saber mais sobre os casamentos das celebridades ou os trajes das cerimônias? Nós preparamos conteúdo exclusivo pra você no r7.com barra canal Domingo Espetacular. A gente se vê por lá.